E olha só, vamos para mais uma aula, nossa sexta aula, essa é a nossa penúltima aula antes da nossa avaliação, tá bom? A nossa próxima aula vai ser a nossa aula de revisão, vamos fazer a revisão de todo o conteúdo que vai cair na nossa avaliação, certo? E antes de iniciar com o conteúdo, vamos nos organizar, aquele lugar especial, arejado, iluminado, silencioso e também o material que nós vamos precisar para a nossa aula, que é o quê? Nosso livro, livro, lápis, borracha e caderno para fazer alguma anotação que você achar necessária e importante, tá bom? Estão prontos? Are you ready? Here you go! Então vamos lá. E como sempre, gente, olha só, nós fazemos uma revisão daquilo que nós já vimos, que vimos na aula passada, para antes de dar continuidade. E esse mês, nós estudamos o vocabulário about transport, certo? Falamos dos transportes, lá na Unit 8, Page 68. E vamos para a nossa review, certo? Vimos os transportes, olha só, repeat and point, eu sei que vocês já estão cansados de ver esse vocabulário, mas a gente tem que fazer a revisão sempre, é importante para estar sempre lembrando, tá bom? E sempre naquela mesma metodologia, tá? Repetindo e apontando a palavrinha. Repeat and point. Vamos lá? E aí, vamos para o vocabulário que não tem no nosso livro, tá bom? Mas vai estar na nossa revisão, não se preocupem. Nós temos aí, truck, truck, motorcycle, motorcycle, ship, ship, helicopter, helicopter, submarine, submarine, submarine. E vimos aí as duas formas de falar e a forma como vai para algum lugar. Lembram aí da perguntinha, né? Que tem lá no diálogo, na página do nosso livro, onde inicia aí o nosso conteúdo, onde a meninazinha pergunta lá, How do you go to school? Aí ele responde, I go to by bus. Lembram desse diálogo que nós trabalhamos bastante ele? Pois bem, aí eu falei para vocês também que quando nós vamos dizer que para fazer essa locomoção até algum lugar, utilizando algum meio de transporte, nós temos que usar a preposition by, certo? By. Aqui, nesse caso, como nós não estamos utilizando nenhum meio de transporte, nós temos duas formas de falar. I walk to, I walk to, no caso aqui eu coloquei school, mas poderia ser outro lugar. I walk to school or I walk to the mall, I walk to the hospital, I walk to the restaurant, I walk to the supermarket, ok? I walk to, or I go to school on foot, on foot. Que quer dizer o quê? Que nós vamos caminhando, tá? I walk or on foot. A forma mais utilizada aí, que inclusive até o nosso livro utiliza, mas é on foot, ok? Então, I go to school on foot, I go to the supermarket, on foot, I go to the shop mall, on foot, certo? Estou dizendo que vamos caminhando a pé, tá bom? Então, tem aí, how do you go to school? How do you go to school, certo? Como eu disse para vocês, essa perguntinha aí está se referindo à forma como nós vamos, a que meio de transporte nós utilizamos, tá? Como você vai para a escola, como no sentido de meios de transporte. E aí nós temos, I go to school by, tá? Aí vamos colocar o meio de transporte. By bus, by train, by taxi, by bike, by car, ok? Or on foot, ok? São as formas que nós temos para dizer essa resposta, tá bom? E aí nós temos aqui, gente, os type of means of transport. São os tipos de transporte. Nós conhecemos alguns transportes, alguns meios de transporte. E hoje nós vamos conhecer aí em inglês os tipos de meios de transporte. E nós sabemos que tem pelo menos aí três tipos de meios de transporte. Nós temos os transportes aquáticos, transporte terrestre e transporte aéreo. São o quê? Aquáticos são aqueles que são feitos pelo mar, pela água, tá bom? Nós temos o terrestre, que são na terra. E temos o aéreo, que são os transportes que são feitos através do ar, certo? Então, olha só, nós temos o land transporte, land transporte, ok? Land transporte. Nós temos o air transporte, air transporte. And water transporte, ok? Water, water transporte. Land transporte, air transporte, water transporte, ok? São os três tipos de meios de transporte. E aí, land transporte, nós temos o bus, car, motorcycle, train, truck, ok? São os tipos de meios de transporte. São os transportes land transporte. Air transporte, nós temos o helicópter, plane ou aeroplane, ok? E o water transporte, nós temos aí submarine, boat and ship, ok? Submarine, boat and ship. Water transporte, ok? Então, olha só. Aí, temos também near versus for, certo? Near versus for. Gente, a gente sabe que quando nós utilizamos os meios de transporte, principalmente quando queremos nos locomover para lugares diferentes e principalmente quando eles forem mais distantes, certo? A gente utiliza ele por várias coisas, como nós já conversamos. Para nos locomovermos para lugares mais distantes, para nos locomovermos com mais rapidez, né? Com mais velocidade, chegar a um lugar mais rápido, por conforto, certo? E aí, nós temos near e for. Near e for são oppositions, tá? São palavras opostas, com significados opostos. Nós temos aí near, ok? Near and for pretension. Look at the picture. Olha só. Bird, near the house bird, ok? Olha aí, for the house bird. Prestar atenção? Aqui nessa imagem, near, o passarinho, ele está perto, está próximo à casa. E lá no for, o passarinho está o quê? Distante, longe da casa. Entenderam aí a diferença? Near e for. Near é perto. For, longe, certo? For example, I am near the TV. I am near. Now, I am for. I am for, ok? Near, near, for, alright? Near, for. Yes? Understand? Oh, let's press it. Here, near or for? The dog is near or for the tree? Near, near, for, ok? Near, for. The cat is near or for the box? The cat is near the box. Now, the cat is for the box. Near, for. Então, quando a gente vai ter essa noção de distância, tá? Near, for. Near, I live near the school. Near, I live near the school. Eu moro próximo à escola. I live for the school. I need to go to school by car because I live for the school, ok? Então, eu preciso ir para a escola de carro porque eu moro longe da escola. Tá bom? For. Near, próximo. Near, próximo. I go to school on foot because I live near the school. Então, eu vou para a escola caminhando a pé porque eu moro próximo à escola. Certo? Então, near, for. Então, olha só. E temos também aí os oppositions. Go versus come. Go, come. Attention. Look at the picture. Go, come. Go, come. I go to school by bike. I go to school. I go. I come to school by bike. I come. Entenderam aí? São oppositions. Eles são o contrário. São os opostos. Go é o quê? Olha a imagem. Go. Go é sair. Ir. E come é o quê? Chegar. Então, I go to school by bike, by car. I come to school by bus, by car. Tá bom? Então, go. Ir, come. Chegar. Entenderam aí? Olha só. To come, to go. To come, to go. To come, to go. Ok? Come, go. Nós até trabalhamos aí também na nossa aula online. How do you come to school? Como você chega à escola? By car, by bike, on foot. Fizemos uma atividade no nosso livro, lembra? Pois bem. Então, come, go. São oppositions. Assim como near and for. Oppositions. São o contrário. Near, for. Come, go. Ok? Então, olha só, gente. Now, let's press it. Eu trouxe uma atividade diferente para a gente hoje. Uma atividade bem legal. Nós vamos produzir um avião com material reciclável. Tá bom? Professora, você também... Eu não sei fazer o avião. Eu vou ensinar vocês a fazer o avião, mas vocês podem fazer vários meios de transporte utilizando vários tipos de material que vocês já têm aí na casa de vocês. Coloquei aí essas imagens para vocês verem como é fácil a gente criar. Tá vendo? Com uma latinha de manteiga, uma latinha de sorvete, uma garrafa pet, um rolinho de papel. Tá bom? E aí vai da imaginação. Uma caixa de leite, tá bom? Uma caixa de remédio. Vai da imaginação. Olha aqui. Tampinhas de refrigerante, de garrafa. Estão vendo? Então, vocês vão criar. Eu quero que vocês criem aí um meio de transporte para que vocês depois me digam, me mostrem aí os que vocês criaram. E eu vou ensinar um para vocês agora mesmo. Let's press it. Então, olha só, gente. O que é que nós vamos precisar para fazer o nosso airplane? Uma garrafa pet, tá bom? Pode ser qualquer garrafinha pet que você tenha em casa. Cola, tesoura, papel, tá? Nós vamos fazer de papel, mas se você tiver aquele papelzinho tipo papel cartão, também serve. EVA também serve, tá? Eu trouxe papel porque é um material mais acessível, né? Então, eu trouxe dois tipos de papel. Eu trouxe o branco e trouxe o azul para a gente fazer os enfeites do nosso airplane. Aí também vamos precisar, ó, de lápis ou caneta e régua, tá? Então, olha só, vamos lá. Como é que você vai fazer? Primeiramente, gente, ó, nós vamos aqui cobrir com o papel branco. A gente cobre aqui a garrafa pet, como se a gente fosse vestir ela, tá? Vocês estão vendo aqui que o meu papel, ele é um pouquinho maior que a garrafa, né? Ele vai passar na garrafa. Então, eu vou cortar, tá bom? Eu vou medir aqui, mais ou menos, onde eu quero que o papel fique, para cortar aqui, para ficar rente com o fundo, tá? Para não ficar aquele papel passando, tá bom? Aí eu faço uma marquinha aqui com a caneta, certo? Pego a régua para fazer a linha, para cortar direitinho, não cortar torto. Faço aqui uma linha, tá bom? E agora eu vou tirar esse pedaço que ficaria de fora da minha garrafa. Como tem umas garrafas que são maiores, talvez você nem precise fazer isso, tá? A minha é porque é uma garrafinha pequena. Pronto, cortei. Agora eu vou cobrir, olha só. Eu deixo aí um pedacinho, o biquinho da garrafa vocês deixam para fora, tá bom? Pode deixar para fora. Para ficar o formatinho do bico do avião, certo? Aí vai ficar assim, estão vendo? Vocês vão cortar isso aqui? Ainda não. Vocês vão colar agora a garrafa. Se você tiver fita, é até melhor. Eu vou passar cola aqui no papel, tá? Nas pontinhas também. Juntar as pontas. Para colar. Pronto. Aí vou colar aqui agora. Juntar de novo. Certo? Ó. Pronto. Colei aqui as duas pontinhas, tá? Bem coladinha. Na garrafa. Aí você deixa secar um pouquinho. Para poder pegar bem a cola aí no papel. Certo? Deixa aí. Enquanto seca, a gente tira aqui, olha. A tampa. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar aqui. Pronto. A gente tira a tampa para quê? Nós vamos pegar a tampa para medir aqui agora. Nesse outro papel azul. Para fazer tanto a asa, quanto as janelinhas do avião. Certo? Olha só. Vamos medir aqui com a tampa. Vocês estão vendo? Aí eu faço aqui duas. Vou fazer aqui algumas rodinhas para fazer as janelinhas, tá? Como a minha garrafa não é uma garrafa muito grande, eu vou colocar apenas três janelinhas de cada lado. Certo? Se a sua garrafa for maior, aí você pode botar mais janelinhas. Fica a seu critério, tá? Seu gosto. Certo? Vou cortar aqui agora. Vou tirar as janelinhas. Pronto. Pronto. Olha só. Cortei aqui as rodinhas, tá? As bolinhas que vão ser as nossas janelas. Já vou deixar aqui reservado. Agora, nós vamos fazer aqui, a gente mede um pouquinho, só para a gente ter uma noção, tá? Assim, mais ou menos, quatro por três. A gente mede aqui quatro por três para fazer dois retângulosinhos, para a gente poder fazer a asa de trás, tá? Então, a gente mede, só para ter um padrão, para não ficar uma maior do que a outra. E aí, corta, tá bom? Vou desenhar aqui o retângulo e vou cortar dois retângulos quatro por três, tá bom? Pronto. Olha, cortei dois retângulos, tá? Agora, com esses dois retângulos, eu vou fazer uma linha, tá bom? Mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês. Vou fazer um. Eu faço uma linha e corto assim, ó. Tá bom? Para ficar assim, eu faço em um e faço no outro também. Como se fosse um losangulozinho, meio tortinho. Pronto, ó. Fiz nos dois retângulos, certo? Desse tamanhinho aqui. Ó. Tá vendo? Para fazer a asa, vou deixar aqui reservado. Agora, eu vou fazer dois retângulos maiores, mais ou menos uns 15 por 5, tá bom? Para fazer desse mesmo jeito aqui, só que agora maior, certo? Vocês medem da mesma forma. 15 por 5, só para ficar um padrãozinho bem bacana. Pronto. Ficou mais ou menos assim. Agora, eu acho que vai ficar melhor para colar. Não vai ficar tão grandona, certo? E como nesse pequenininho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar para fazer esse formato da asa, tá? Então, tiro aqui. E tiro aqui. Agora, olha só. As duas asas maiores, certo? Agora, a gente vai fazer aqui o pneu, a roda, certo? Olha só. Como minha garrafa não é muito grande, vai dar para fazer aqui com esse pedacinho aqui, ó. Eu corto ao meio. Se a sua for maior, você vai precisar de mais folha, tá? E aí, eu faço a roda assim, certo? Colando. Passo a cola. Passei a cola. E agora, eu vou colar aqui as duas pontinhas. Fiz as duas rodinhas do avião aqui, certo? Agora, como eu já estou com todas as peças prontas, a gente... Falta a hélice. Vamos fazer a hélice. Com a mesma tampinha, a gente vai aqui no papel, tá? Coloca mais ou menos no meio. Faz a roda. Coloca com a caneta, tá bom? E faz o formato da hélice. Faz o desenho aqui para a gente poder cortar depois, tá? Também vai depender do tamanho da sua garrafa. Então, agora eu vou cortar a nossa hélice. Pronto, ó. Ficou mais ou menos assim, tá? O que é que nós vamos fazer? Para poder colocar a hélice aqui dentro, a gente tem que cortar ao meio, tá bom? Cortar, fazer uma rodinha no meio dela, tá bom? Então, olha só. Vocês vão tirar uma bolinha do meio que é para poder, ó... Ele entrar aqui para depois eu tampar, certo? Pronto. Eu vou deixar aqui a minha hélice, tá? Tentem fazer a rodinha da hélice um pouquinho maior que a tampa, tá bom? Porque é para ela ficar em volta da boca da garrafa, certo? Agora, voltando aqui para a nossa garrafa, olha como ela já está mais sequinha. Eu vou tirar esse pedaço aqui de papel, certo? Vou tirar aqui, ó. Como é que eu vou tirar? Eu corto aqui, tá bom? Depois eu vou dar uma coladinha melhor aqui nesse pedacinho. Eu corto aqui em cima. Eu não corto todo. Aí, quando eu chegar aqui, ó... Vocês estão vendo? Eu vou cortar aqui, ó. Está até derramando um pouquinho de água aqui ainda. Da garrafa. Ó. Pronto. Tirei assim, ó. Agora, nós vamos colando. Vamos botar as janelinhas. Vou botar só duas, tá? Minha janela ficou muito grande. Assim, tá vendo? As colas ainda não estão muito sequinhas aqui. Mas aí, vocês podem ir fazendo por etapas, tá? Para poder a cola ficar bem sequinha. E não ir desmanchando. Ó. Já está começando a criar uma forminha mais de avião, né? Aí, eu posso colocar logo aqui também as duas asinhas aqui atrás. Estão vendo? Dobra só um pouquinho para poder colar. Ó. Só uma pontinha. Passa a cola. Aqui. E aí, a gente vai colar aqui. Tá vendo? Mesma coisa. Dobra só uma pontinha. Que é a que vai ficar colada. Passa a cola. E colo do outro lado. Tá vendo? A mesma coisa com a maior. Dobra uma pontinha. Pra passar a cola. E vamos colando aqui na frente agora. Pronto. Colamos as asinhas. As minhas estão meio tronchinhas aqui. É porque ainda está molhadinha aqui a cola, tá? Mas vocês podem ir deixando secar. Agora aqui nas rodinhas, nós vamos passar a cola. Tá? Uma filinha de cola assim. Para poder colar aqui do ladinho quase embaixo. Estão vendo? Ó. Aqui do ladinho quase embaixo. Certo? Agora eu vou colar aqui a outra. Se você quiser também, você pode colar essa água. Essa água? Essa asa. Dentro. Aqui na rodinha também. Fica até melhor. Pronto. Estão vendo? Agora a única coisa que vai faltar para o nosso Airplane. É aqui a nossa hélice, tá? Vou colocar aqui. A minha eu cortei porque eu cortei fininho. Mas vocês fazem maior aí, tá? Para colocar aqui na boca da garrafa. E aí a gente tampa. Pronto. E vai ficar mais ou menos assim o nosso Airplane. Tá, gente? Com um pouquinho amassado. Porque papel amassa mais fácil. Mas vocês podem fazer aí com papel cartão. Pode fazer também com EVA. Tá bom? Utilize o material que vocês tiverem em casa. É apenas para vocês se divertirem um pouco. E praticarem aí também. Aproveitar para praticar um pouco o nosso vocabulário. Que nós fizemos aqui um Airplane ou plan, ok? E aí tem várias ideias, ó. Como eu mostrei para vocês. São várias ideias. Se vocês derem uma pesquisada aí na internet. Vocês vão encontrar outros meios de transportes. Para fazer com materiais recicláveis. Tá bom? Ok. Viram como é bem legal? E aí dá para vocês imaginarem. Fazerem do jeito que a imaginação de vocês aí. Deixar. Criem. Façam colorido. Pintem. Escrevam. Façam do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Eu quero que vocês pratiquem. Certo? E olha só. Nossa homework. Qual vai ser a nossa homework? A nossa fotocopiada de revisão. Vocês vão responder essa fotocopiada. Que nós vamos fazer a correção dela na próxima aula. Que será a nossa aula de revisão para a prova. Vamos revisar todo o nosso conteúdo. E fazer a correção dessa atividade. Então é muito importante que vocês respondam. Estejam aí com todas as dúvidas. Para poder tirar na nossa aula. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho